Música Olá boas pessoal então Hoje estamos aqui com mais um vídeo E hoje trago-vos Uma Uma esrosqueira elétrica Qualquer coisa desse tipo Ela está assim um pouquinho para maltratar Está muito usada já Já partiu aqui Já está aqui derretida Mas pronto Aqui o meu objetivo é Ensinar-vos qual A avaria que ela tem Eu não vou aproveitá-la Mas vou aproveitar para Arranjar E Não vou arranjar neste vídeo Vou só vos dizer Como é que eu vou fazer Pois ela Está muito maltratada E Ela não liga Eu vou vos aqui mostrar Vou ligar aqui a ficha dela Então Digo-vos já que ela é uma É uma Esrosqueira elétrica Vou ligá-la E vocês deveriam ver aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Na ficha Aqui neste coiso Vocês deviam de ver Ela acesa Ela não Ela faz TikTok Mas Ali Não acerta Ok? Então Vamos Remover da ficha E vamos proceder então Ao concerto Neste caso A descoberta Do que é que está aqui dentro Bem Primeiro de tudo Aqui dentro Tem uns parafusos manhosos Tem aqui uns parafusos manhosos Que são Não são de fendas É metade fenda E metade não fenda Ok? O parafuso tem fenda De uma ponta à outra Mas de um lado Tem altura E do outro lado Não tem altura Então quando vocês dão com a chave No sentido dos ponteiros Para a esquerda Para desapertar Ela faz de Subida Ela sobe e cai Sobe e cai É uns parafusos manhosos Não sei que Parafusos são esses Eu não tenho chave Não tenho essa chave Então vou ter que Furar o parafuso São 5 Vou furar aqui os parafusos Para vos abrir Aqui A ficha De ligação Ok? Isto é uma ficha Com termostato Da ariete Modelo 770 250V 10A Ok? E vamos utilizar Broca SparkSide Ok? De metal Tem várias medidas Vai Do 1,5V até o 8V Ok? Numa caixinha toda XPTO Ok? Então vamos proceder Vou tirar daqui A maquineta Vamos ligar O nosso burguinho Com a nossa Dita porca Ok? Só ligar aqui por um pouquinho Só ligar aqui por um pouquinho Ok? Vamos tirar aqui A nossa broca Que é Eu vou experimentar com Esta Vou experimentar aqui com a D2 A ver se faz Algo de útil Aqui Só meter Aqui Só meter Quer entrar? Oh 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 Só um momento Só um momento Só um momento Não pá Não desliguem o vídeo Está bem? Está bem? É só para vos dar aqui Feedback De Do nosso parceiro Ok? O rapaz chama-se Brunardo E tem o canal SOS Eletrodomésticos Bem O que é que eu vou chamar a atenção Para não demorar muito tempo Visite o canal dele Subscrevam-se Como veem Já está com 366 subscritores E ele arranja um pouco de tudo Temos Termoventiladores Máquinas de lavar Torradeiras Máquinas de secar Ventiladores Som TVs CRT Carregador de baterias Picadoras Concerto de receptores Máquinas de café Zoomificadores Panelas a vapor TVs LED Microondas Ferros De caldeira O que é que temos mais? Temos mais Temos mais O que é que temos mais? Aspiradores Temos grelhadores Máquina de costura Temos Variados vídeos Vídeos Para Vocês Verem E aprenderem Alguma coisa Com este nosso Técnico SOS Electrodomésticos E para falar em técnico Vamos então Aqui ao meu canal Que tem variados vídeos também Sou o Sérgio Gouveia 526 526 Subscritores A minha meta é 600 Chegar aos 600 Claro que quero mais Mas pronto Agora a meta será 600 subscritores E Temos Torno de bancadas Temos O restauro Ou reforma De um móvel Temos aparelhagens Temos Como programar Com comandos on Ou nós TVs CRT Concertos de TV CRT também Temos A nossa Os nossos vídeos dos nossos animais Na natureza Ok Temos Software E hardware De computador Concerto de TV's Termoventiladores Como substituir Fitas de Enrolador de Store Baroquins Cadeiras Como consertar O pistão Do sobe e desce da cadeira Temos Troca de lâmpadas de carros Tostadeiras Microondas E Variados vídeos de concertos E testagens E Reaprovamentamento De peças De Vários aparelhos Ok E Também Como tirar motores De figurifico Como trocar magnetrons De computador Trocar magnetrons Microondas Troca de fusíveis térmicos Como vocês veem aqui Com 6600 visualizações Vídeo muito Muito Visto Como fazer ligações de TV por cabo Com 4000 Sapateiras De paletes Recicladas Com 3000 E poucos Visualizações E um dos vídeos Como trocar e reparar Mica de microondas Com 12000 visualizações Estão à espera Do que? É só Subscreverem o canal Comentem Compartilhem Ativem o sino das notificações E Vamos para o vídeo Comentem Comentem Bem pessoal E é isto Que temos que fazer nestes 5 perfusos Eu quando Tiver Os perfusos todos Já Sem cabeça Voltamos Está bem? Vou fazer uma pausa no vídeo e já volto Ora Boas pessoal Aqui estamos nós Para mais um vídeo E hoje trago aqui Um artigo Que nunca fiz vídeo E que só me apareceu agora Que Só agora que tivemos a oportunidade de termos um Grelhador elétrico Ok O mesmo Já vos mostro Quais são os sintomas Vou só mostrar Como é que ele está Ora bem Esta parte sai Está um bocadinho partido aqui Aqui É normal Já não é novo Está um bocadinho usado Se não for bastante Vocês Vocês até veem Aqui estas marcas De O aquecimento Que se encontra aqui por trás Estas 3 Resistências Que Já estão a marcar do outro lado Tem aqui Uma aba Onde liga Não Onde liga deste lado Onde liga Está um bocadinho solto Deste lado Está E Também Tem o reservatório Também está todo sujo E todo detonado Mas pronto O nosso objectivo aqui É Ver qual é a avaria Porque aqui ele não liga Ok E meter-lo a trabalhar Ok Este grelhador é meu Deram-me Está avariado Como é óbvio E vamos então tentar descobrir a avaria Digo-vos já qual é a marca Ou aqui Ou aqui Tem esta ficha Que eu já vos mostro Tem aqui Ariete Model 770 250V 10A Pronto E aqui a mesma coisa Ariete Model 770 1800W Italiano Bem da Itália Ok E vamos então aqui Liga-lo Já vos mostro porque é que ele está a cair a peças Ok Aqui Vocês têm esta luz E Termostato Se vocês ouvirem Desliga Liga Desliga Liga Mas A luz não acende Ok Nem vale a pena Ligá-lo ali Porque ele não vai Passar corrente para Para a resistência Não vai aquecer Ele não liga aqui Logo Se a corrente está interrompida Logo Não há Passagem Ok Bem Foi um pincel Mas um pincel Para tirar estes parafusos manhosos Que eu depois irei pôr na imagem Uns parafusos que Num mercado português Principalmente Não conheço nenhuma chave Ninguém tem essa chave Para tirar uns parafusos que São ligeiramente fendas Mas quando vocês vão desapertar Eles têm umas subidas E vocês nunca conseguem Conseguem apertar Eles apertam Mas não desapertam Ok Eles têm uma barreira Quando vocês apertam a chave de fendas Vocês ao rodar Têm dois batentes Para apertar E dois batentes para desapertar Ok Nestes parafusos só tem para apertar Para desapertar a chave anda E faz de prancha Está sempre a subir Sobe, sobe, sobe Ok Para vocês verem No estado e no trabalho Que deu para tirar Os parafusos Quis-lhes furar Metade deles não deram E depois tive que os tirar Ok Eles estão Detonados Já ficou Estão detonados Porque eu tentei tirar E brocas boas Novas Parkside Brocas Parkside Para metal Já vos mostro Brocas Parkside Novas Nunca foram utilizadas E mesmo assim Me via a rasca Vocês dizem Ah, tens de arranjar um broquinho Como deve ser Não, está novo Parkside Ok Estou a dizer Parkside Mas eu não estou a receber patrocínio nenhum Ok Só vos estou a dizer O que é que Ok Isto é um imã Porque eu tenho material do melhor Novo Está novo Tem nem dois meses E as brocas nunca foram utilizadas É a primeira vez E com brocas novas E os parafusos deram trabalho E dou de cabeça até dizer chega Bem Continuando Vocês viram Os parafusos Detonaram mesmo Tive que os detonar Para estirá-los E vai lá sair Como vocês viram aqui Bocados Porque um dos parafusos Depois a broca passou-se mesmo O parafuso não queria passar Todos eles eu consegui tirar bem Mas aquele Bem O que é que eu suspeito Se ele não liga tem que ser aqui no cabo Ok Depois Logo se vê se aqui dentro está bom Mas aqui tem que haver um problema Porque a energia entra Mas não sai Ok Primeiro vamos testar o cabo Já aviantei Porque não ia dar Eu tive mais de meia hora para tirar parafusos Ok Para vocês verem aqui Aqui Partiu Mas os outros estão inteiros Por isso foi aqui que a broca passou-se Porque aqui está mais ressequido E isto é um Não é É um plástico Mas é seco Um plástico seco Então sequei no chão Ele parte Ok No estilo das pegas Das panelas Daquelas rascas Ok E então Vamos fazer aqui Um teste primeiro Aos dois fios do cabo Ok Aos três neste caso Que supostamente este aqui Não vai dar continuidade Porque eu penso que aqui Teja um fusível Que eu ainda não vi Ok Então vamos pegar o nosso multímetro Escala de continuidade Teste Apita Ok Vamos pegar aqui o nosso cabo E fazer a primeira despistagem Ora Aqui o cabo está bom Vamos aqui Supostamente Não vai apitar Porque aqui Eu tenho quase certeza Que aqui esteja um fusível Vamos ao terra Está bom Ok Bem Vamos então ver Se aqui Dentro Desta manga térmica Está um fusível térmico E vocês dizem É uma manga térmica Sim Isto é uma manga de aquecimento Para proteger O componente de De danos maiores Ok Então vamos aqui ver Se nós conseguimos Ora Eu não sei se isto sai Vou só aqui abrir um bocadinho o alumínio Aqui assim Pronto Vamos puxar aqui um bocadinho Ah isto sai Vou só tentar Não Desmanchar isto muito Ah Ah Aquela luz Ok Vou ver aqui O que é que se passa por aqui Isto é ele É o nosso fusível térmico Vamos Vamos embora O nosso fusível térmico está aqui E eu queria ver se tirava este botão fora Mas Não queria partir isto Ora aqui está preso Aqui este também supostamente sai Mas há aqui qualquer coisa que ele não quer Será que aqui debaixo da borracha tem um parafuso? Ele aqui sai Aqui abana Ora bem pessoal Então estamos aqui de novo Tive que fazer uma pausa no vídeo porque Não estava a conseguir detectar Como é que havia de Então tirar o botão para tirar isto cá para fora E então Vocês agarram numa chavinha Descolam esta capa Ok? Com cuidado Sem estragar muito E Voila E Aqui dentro Tem Não sei se vocês conseguem ver Tem ali Um Coisinho destes Vocês aqui não vão conseguir ver ok? Eu vou vos mostrar o que é que eu estou a falar Que eu tenho aqui Tem uma travinha destas está bem? E vocês vão ter que ir atirar fora para tirar a cena Então É uma travinha parecida com aquela Tem que ter cuidado para não partirem ela Pronto, ela saiu e vocês é só tirarem isto assim para fora, com cuidado. Ela tem aqui uma molazinha dentro, mas vocês tentam ou metem outro porque este estava aqui já podre, como vocês podem ver, e este já não vai entrar da mesma maneira, ok? Então vocês chegam, eu vou ver a ser se tenho aqui um, se não me tiver até tenho, se for igual tenho aqui, olha, tenho aqui um, guarda ao que não presta, tens o que precisas, um velho ditado que sempre serve para alguma coisa. Pronto, daquilo estamos resolvidos, agora vamos aqui ver, como é que vamos aqui então fazer para tirar o fusível daqui, isto está soldado, dizem que não podem soldar, mas soldaram, ver só aqui a temperatura do bicho, ainda não medimos ele, atenção, mas como fizemos a continuidade do neutro, e ele não deu, do neutro não, do fase, do fase sim, e ele não deu nada, partimos, partimos daí que está avariado, mas eu não consigo ver os graus do bicho, ai minha mãe, não consigo ver, a mim parece-me 98 graus, 98 graus. Mas pronto, vamos então fazer aqui a continuidade, sabendo que se for o fusível que eu suspeito de, vamos ter que arranjar um, não dá nada, eu faço o teste das ponteiras, fizemos o teste de gastar um bocadinho do cabo, e ele não passava, ok, queimou, ok, era aquilo que eu suspeitava, pronto. Então, vamos aguardar comprar o fusível, não tenho nenhum, vou ver aqui, se tenho aqui algum, que tenha 110, ou 100, ou 120, não há de ser uma coisa por aí além, para ver se conseguimos meter um bocadinho mais, e depois continuamos com o fusível. o vídeo para a troca, está bem? Bem pessoal, vou então resolver a situação do fusível e depois volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí